Música Praia grande, praia sempre Maravilha em nosso tuba Oh, oh, oh Tendo lindos nesta culpa Cachoeira e emoção Neto forte, risa cura Só grão, um paricatuba Ai, 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 ai Tudo isso é Iranduba, é É Iranduba, é Ai, 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 ai Tudo isso é aventura Ai, 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 ai E a água de cruz é que o solo é sagrado A terra conta histórias E o nome é dourado Lá, tudo, paricatuba Atarrar a bandesté Museu, o céu aberto Dos mistérios da floresta O tecido ganho de mar Eu não vim mostrar O preço valioso da cultura milenar O que agita esse rio É a minha cirão do lilás O que agita esse rio É a minha torcida que faz O que agita esse rio É a minha cirão do lilás O que agita esse rio O que agita esse rio É a minha torcida que faz Vem, vem, vem Toca pro lado de cada alegria Que cantos e culturas vão te revelar O que agita esse rio É a minha cirurgia O que agita esse rio É a minha cirurgia E a minha filha É a minha cirurgia Ai, 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 todos a iran Cuba é, a iran Cuba é, ai, 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 ai